Obras de artes urbanas. Na tampa desse bueiro eles colocaram como se estivesse matando uma mosquinha. Tá bonitinho, né? Não, eu amei esse daqui. Com certeza eu faria igual essa mulher, ia bater uma foto. Nesse cano exposto eles colocaram como se estivesse caindo água. Mas não é uma água normal, é uma água em 8 bits, pixelada, entende? E ficou muito bom, na verdade ficou perfeito isso aqui. Nesse trem eles colocaram um piso que fica parecendo que é uma piscina. A textura, essas fitas aqui, tudo fica parecendo uma piscina. Se eu não soubesse disso e entrasse nesse trem eu ia achar que eu ia molhar até o sapato. Nesse cano fizeram uma pintura de um camaleão. Ficou muito bom, olha essas cores gente. Não, impecável, impecável.